É que faz um tempo o beat que eu mudei, tenho muito orgulho do que eu me tornei É que desde pequeno eu sabia que ia ser rei, peguei essa grana e minha conta eu aumentei Yeah Foco na batalha Foco na batalha Foco na batalha Eu quero ver, eu quero ver trai Eu quero ver, eu quero ver Trinta mais alto ae Latino vai escorrer Trai E eu chego na batalha agora eu vou improvisar Eu saí lá do recanto pra vim aqui te matar Então se liga aqui, meu mano, que agora eu sou pistalheiro Te apresento, esse é o Lamec, lobisomem lá do passageiro Ah, cê chegou aqui nesse flow insano Hoje eu te mato, tá ligado? Eu te espanco E se é pra te matar, eu nunca vou hesitar Se chegar no lugar, pede licença pra entrar Cê sabe assim, mano, eu sou embaçado É minha primeira vez e já sinto me abraçado Ah, cê tá ligado, mano, que eu mando aqui nessa levada Hoje eu te mato, mano, cê tá quebrado Pode crer, meu mano, que eu mando aqui nessa linha Porra de Capitão América, eu sou Capitão Brasília Ah, cê liga que eu faço aqui no... é o Lamec Fli pro escudo contra os peclos e até o rap Ah, até errei, mas cê tá ligado que aqui eu não hesitei Cê pode crer que eu mando nesse improvisado Eu te mato o eletricutado, eu tô chapado Tá chapado, arrogante, venho só com rima de iniciante Aê, demorou que eu sou verdadeiro Você falou que é o lambizome lá do passageiro Só que tá ligado, cesse a disciplina Aê, eu sou o assassino lá de Planaltina Eu sou potente, cuidado arrombado, eu passo inferno na sua mente Aê, então se prepara Já que eu sou tipo o BK com superdade na sua cara A minha inteligência é informada Em ideologia, porque eu faço corre na quebrada Não é de traficante que eu tenho disciplina Como eu disse, mano, que eu vim de Planaltina Aê, antigamente traficava cocaína Só que em dia inteligente eu tô traficando rima Demorou que é sim, caô Você abriu a boca, só que agora se mostrou Sabe por que meu truta não representa a favela Tá chegando agora e já quer sentar na janela O bagulho é sinistro e sincero Muito barulho pro primeiro round Terminal, quem achou que foi superior MC Lene, barulho e mão pra cima MC Lamaque, barulho e mão pra cima Lamaque, barulho e mão pra cima Lamaque, barulho e mão pra cima Lamaque, Lamaque, Lamaque Pela plateia mais lenta Jurado Jurado Jurado, 3, 2, 1 Tira a briga do morfeu Pega o ague e vai puxar 2, 5 1, 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 Fim lá E eu já me preparado Aê, tá ligado? Eu represento meu estado Eu mando papo reto Que eu sou dialogado E esse bagulho que tu faz não é engastado Sabe por que? Vai ficar pegado O meu é viajão Na batalha com certeza é pesado Então não abaixo a cabeça pra ninguém Porque desse sistema na vida eu não sou refém Então cê se prepara porque eu vim de morrar Aê, cê tá ligado senão onde eu vou pisar Sabe por que aqui é um enfermo? Hoje eu piso na batalha só causando teu enterro Sabe por que demorou que essa é a atenção? Primeiro velório que tá aqui dentro do caixão Aê, eu mando informação Você veio pra batalha, mano, me torna em meu papelão Até porque cê tá ligado que essa é a prece A nova geração matem todos da sua espécie Aê, mano, tá ligado o verdadeiro Cuidado que você não vai ser o primeiro Sabe por que agora esse é o intuito? Matei todos da primeira e também não vai ser o último Uou, 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 uou Três, dois, um, e pra lá Não se fico na improvisada sabe que é improvisação Você me chama de iniciante, tu é quem? Um ancião? Uou, 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 uou Você sabe, mano, o verso que ele é de quebrada Só que nós tá na batalha, tá ligado Sou freestyleiro, tu é assassino hiponautista Pode crer que eu até esqueci a ideia Mas continuo na rima pra animar essa plateia Cê tá ligado, mano, que eu sou cristalheiro Se você é assassino, morre quem atira primeiro Cê sabe, mano, que hoje é o contrário Hoje eu mando meu verso, sabe que não é hilário Cê sabe, mano, que eu continuo nessa ideia Se eu tô mandando a rima, eu vou animar essa plateia Pode crer, mano, eu tô chapado Mas sabe que eu continuo atindo improvisado É 40 segundos, então vou despertar lá É tradicional, sabe, eu vou te matar Fechou que fechou Muito barulho pro segundo round Quem achou que foi superior Meu mano, Lamek, barulho e mão pra cima Meu mano, Lene, barulho e mão pra cima Pela plateia, mais Lene, jurados 3, 2, 1 Um no Lene, outro no Lene Certo, demorou